Olá! Vocês reclamam tanto que eu não participo dos vídeos, que cá estou eu fazendo vídeo sozinho. E hoje eu vou falar sobre as gírias coreanas. Os coreanos, quando a palavra é muito grande, eles fazem ela menor. Eles juntam a palavra e isso é considerado uma gíria. E eu vou começar com a primeira gíria, que é o teba. Teba pode ser uma das gírias mais conhecidas, que significa quando alguma coisa é legal. Você fala, uau, teba. A segunda gíria é hor. E o hor pode ser muito conhecido também, porque você usa hor quando alguma coisa é surpreendente ou chocante. A terceira gíria é o crew jam ou tour jam, que a frase inteira é 정말 재밌다. Muito legal. Eles põem junto e ficam tour jam. A quarta gíria é o no jam, que é o oposto do tour jam. No jam é quando alguma coisa não tem graça ou alguma coisa muito chata. O kamnor é a abreviação da palavra kamchagya, que significa susto. Quando alguém te dá um sinto fácil, você fala, ah, kamnor. A sexta gíria é o sel-ka. Sabe que os americanos usam muito a palavra selfie? Então, o coreano usa a palavra sel-ka. Sabe aqueles paus de selfie que você estica para tirar foto? Aqui na Coreia é chamado de sel-ka-bo. A sétima gíria é o shim-kun. Shim vem da abreviação da palavra shim-chan, que significa coração. E o kun vem da abreviação da palavra kun-kun, que é o som que o coração faz. E o shim-kun é basicamente a palpitação do seu coração quando você vê alguém bonito ou alguém que você gosta ou admira. E a oitava e última gíria é o tá-bom. Sim, os coreanos usam o tá-bom. Tá-bom, eles começaram a ousar, eles começaram a ousar numa propaganda que teve que o homem, uma propaganda de suco de laranja, que o homem ele ia para uma terra desconhecida procurar uma laranja para fazer o suco bom. E essa terra era o Brasil. E no final da propaganda, estava todo mundo sambando e falando tá-bom. Que pode ser significado... Eles usam o significado de tá ótimo, tá maravilhoso, tá-bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se você tá chegando agora, esse é o canal que eu e minha mãe temos. Só que no caso ela não tá aqui agora, porque eu estou sozinha, obviamente. Não tô sozinha, tô com a Beth. É o canal que eu e minha mãe temos. Nós moramos na Coreia e falamos sobre curiosidades coreanas. E se você gostou, novamente dá um like, se inscreve. Siga nas redes sociais. Tá tudo na capa do canal. E é só isso. Até o próximo vídeo. Gente, eu apostei com a minha mãe que o meu vídeo teria mais visualizações e mais curtidas. Porque eu estou sozinha e eu falei que vocês me amam muito. E que o meu vídeo teria mais visualizações e mais curtidas. Então lembre-se de compartilhar e de dar um like aqui embaixo. Pra me ajudar a ganhar essa aposta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.